Oi, 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 tudo bem? Como você? Como você tá? Hoje eu tô aqui pra trazer um speedpending um pouco diferente, junto com um teste de intuição. E basicamente é eu fazer o teste de intuição junto com o speedpending e no final do vídeo eu vou deixar o speedpending normal em looping, que eu sei que vocês amam. Então basicamente vai ser isso também, a minutagem aqui no vídeo caso você queira assistir alguma parte específica, tá? E bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. O teste que eu vou fazer com você é com essa palitinha de cores de maquiagem. E você tem que adivinhar qual cor eu vou passar em você primeiro. A palitinha tá toda chucha e capenga, mas é a única que eu tinha, tá? Tem um rosa laranja, outro laranja, outro rosa e outro rosa. Eita, qual você acha que eu vou escolher? Se você diz o do meio, você acertou? Se você diz o do meio, você acertou? E aí E aí Perfeito Agora escolhe mais uma cor Qual você acha que eu vou escolher? Essa daqui Ăn longe Ai você acredita que eu estou fora Eu vou escolher Outro Tchau. 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 Agora, a última corda aqui. Qual você acha que eu vou escolher? Tchau. Já pensou? Tchau. Pensa bem. Essa daqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho este outro perlito e o guarda-juvinha. Qual você acha que eu vou escolher? Qual escolha? Qual escolha? O guarda-juvinha. Ela é um olzúvinha. Tchau, tchau. Vamos lá. Ótimo Agora o último teste Vai ser com pincéis Eu tenho Dois pincéis aqui E Você tem que adivinhar Qual eu vou usar os dois Mas eu vou usar um primeiro E você tem que adivinhar qual é ele Azul Ou rosa 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 E para o último pincel Vai ser o vaso Ou rosa Ou rosa Ou rosa Ou rosa Ou rosa Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Espero que você goste. Bora lá, bora lá, bora lá. Tchau, tchau. 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 oi E aí o o o o o oi um, 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 um um, 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 um oi, oi, oi oi, oi 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 o oi oi o 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